Oi pessoal, toque toque, será que tem alguém aí gente? Cheguei pra nossa live Corujão de hoje, hein povo? Será que tem algum Maravigold aqui? Ó, quem for chegando já vai me dando um oi, vai me dando aí um coraçãozinho pra eu saber que você tá por aqui, hein? Eu sei que a galera tá animada porque hoje, né Leandro? Depois da live de hoje nós vamos saber quem é o ganhador, né? Aí do curso de Chantilinho da Sam, né? O sorteio vai ser hoje após a live, então a galera compartilhou ontem, pode compartilhar hoje também porque no final dessa live, né? Depois da live, nós vamos postar a foto do bolo, né? Eu, é lógico, vou tá com o bolinho na mão com o resultado da nossa live de hoje e também já o nome da pessoa que ganhou o sorteio, eba! Então quem será, hein? Quem será? Lembrando, tá gente? Quanto mais você compartilha, mais chance você tem de ganhar, né? Então vamos compartilhar a live aí pra gente poder bater os recordes hoje! A Cláudia tá aí, que coisa boa, gente! Olha! Que legal! A Milena tá aí, quanta gente Maravigold já chegou por aqui! Olha só, gente! A galera que compartilhou ontem, tá? Também vai tá concorrendo ao... É, o sorteio vai ser hoje, então você pode compartilhar ainda, tá? A nossa live, que depois dessa live eu vou postar a foto do bolo, né? E aí você vai lá dizer se você assistiu a live, o que você achou E vou também postar já o nome da pessoa que ganhou o sorteio Então se eu fosse vocês, ó, começava a compartilhar aí essa live Independente do sorteio, né? A gente sabe que vocês compartilham muito E eu quero assim agradecer o carinho de vocês sempre E eu preparei uma aula bem legal pra gente hoje, tá? Leandro tá aqui se arrumando pra mim, porque ele hoje vai decorar o bolo Mentira! Mentira, gente! Quem vai decorar o bolo sou eu, hein? Ó, deixa eu ver, a galera do Rio de Janeiro tá aí Posso virar a câmera, Leandro? Leandro falou que eu posso, então eu vou virar, né? Um, dois e... Virei! Leandro, tá tudo certinho aí, Leandro? Tudo, os meus avisos todos em você já dá antes de eu falar Jura? Então, gente, esqueçam por favor tudo que eu falei pra vocês Leandro vai dar uns avisos, pode dar uns avisos, Leandro Tô fora, sou palmandada Pode dar uns avisos aí, menino? Oxe, Leandro, dê uns avisos, vá Não Vai, ó, Leandro, o sorteio vai ser hoje ou amanhã? Não, depois de amanhã Mentira, gente! Depois da live hoje a gente vai postar a foto do bolo, tá? E aí a gente vai postar o resultado aí da pessoa que ganhou O... Quem será, hein, gente? Vai ganhar o acesso por um ano aí Ontem tivemos mais de 900 compartilhamentos Nossa, bombou, Leandro! É, então tem que compartilhar e comentar, compartilhei, viu? É, então essas são as regrinhas aí do sorteio de Leandro, né? Compartilhar e botar aí que compartilhei Ah, fecha aí essa porta abriu por causa do... Ah, por favor Gente, olha só, Leandro, a galera tá chegando aí já, né? Pessoal, a gente... Eu preparei uma aula bem legal pra gente hoje, Léo, tá? É, e já tô assim, sabe, gente? Super ansiosa pra semana lucrando com a confeitaria Leandro, começa no próximo dia 28, hein? Então o pessoal tá no grupo VIP, a gente mandou hoje um avisozinho, né? Avisando que você tá lá, parabéns, seja bem-vindo E no próximo dia 28 começa a semana lucrando com a confeitaria Que serão 7 dias de aula gratuito, né? E aí, galera, quem tá no grupo VIP da Sam, Leandro, é VIP e tem direito a muita coisa, né, Leandro? Com certeza, VIP já sabe, né? É, VIP recebe... É Deu circuito, né? Deligue VIP recebe aí as reprises das aulas VIP recebe o e-book no final de tudo aí que a gente prepara um e-book Gente, peraí, tá? É porque o ar-condicionado deu cheat aqui Ele vai desligar Vai, né? Vai É, ele deu um curto mais cedo A gente tava deixando ele testar aqui pra ver se... Se ia acontecer alguma coisa Vem lá, fala pra mim, por aqui por trás Pessoal, então, a galera aqui é do nosso grupo VIP, né? A gente vai liberar o e-book gratuito no final da nossa semana lucrando com a confeitaria Também recebe a reprise das aulas no dia seguinte Participa também aí, recebe as receitas Só queimou, né? Será que faltava, né? Ai, meu coração, né, Leandro? Foi bom, foi bom É Hum, fez dozinho de queimado, né? Eita, eita, eita Então vamos lá, Leandro Posso começar a nossa aula de hoje? Pode, deve Eu não sou até sem ação agora, né? Eu não, você que tá sem ação Não, gente, porque eu vou falar pra vocês Agora, sabe uma coisa que a gente precisa ver aqui, pessoal? Essa luz aqui vai esquentar em cima da ganache A gente vai acabar derretendo aí, meu bolo Sobe ela Sobe ela Olha o fio, hein? Eu peguei vários No verde baby, tá? Compartilha que o sorteio é hoje, após a live A gente vai fazer o sorteio do curso de chantininho online Acesso por um ano A gente vai pegar quem compartilhou a live de ontem Quem compartilhou a live de hoje E vai fazer o sorteio Então se você ainda não fez Compartilha agora Comenta Ó Vamos lá, as duas cores aqui Vou misturar bem, tá, Leandro? Porque eu quero bem Pra participar do grupo é muito fácil, né? Quem está no Instagram O link está na bio Certo? Então vai lá no history Que tem o link Você que está no Facebook O link está fixado aqui, viu? A Bice esqueceu que está em live, Samira É a Bice É a famosa boca de chulapa Ó, Leandro, tá dando pra você ver? Bem clarinho, ó Ó, tá dando pra ver aí? Ó, bem clarinho Ficou o nosso A nossa cozinha Tá? Vou deixar ela aqui no cantinho Pra gente poder fazer Priscila, quando for na tua live Tu bota toque e luva Ponto Não responde mais não, Samira Bora continuar É só assim Vixe, que preguiça que eu tô E se ficar com toque e luva, Priscila? Vou te bloquear Pronto É um calor desse aqui da mulher Você ainda vem falar de toque Quem tá puto Quem tá puto hoje sou eu Ô, é pigumar É pigumar, Leandro Gente, pelo amor de Deus, né? Fala sério O pessoal vem pra lá Só pra perguntar por touca, por luva Na realidade eu comi Mas sobrou um pedacinho Se você quiser eu posso mandar pra você Ó Aqui, Leandro Vou molhar o Perfex Sabe o que é que eu falo? Sabe, Leandro? As pessoas precisam fazer um texto Do que a gente faz Pra poder falar alguma coisa, né? Ó, vamos lá Leandro Agora Eu vou utilizar aqui O vermelho mordô Tá, gente? É da Colo Vermelho Ele é bem grosso Esse chantilly é o chantifest É Eu vou pegar aqui a embalagem Porque também como eu fiquei sem o A agora, né? Sem a gente esperar Aí eu não quero deixar ele muito aqui fora Samira, bati 30 minutos, ficou mole Agora a gente não conseguiu botar o ponto 30 minutos Ah, bateu demais Esquentou na batedeira É Aqui você vai Você tem que bater Na quintilência serve em torno de uns 15, 20 minutos No máximo Não chega a 30 minutos, não Você bateu demais Leandro, ó Vermelho bordô com amarelo, baby Caramba, muito tempo, gente Muito tempo 30 minutos é muito tempo Você não precisa esse tempo todo Pra bater o chantifest, não Quem foi, Leandro? Como é o nome dela? Ah, subiu Subiu, né? É Quando você, como ficou esse tempo todinho Ele esquentou Por isso que ele ficou mole demais Esquentou na batedeira Viu, sim? Olha que cor bonita Léo que fica, ó Vermelho bordô com amarelo, ó Olha que cor delicada Gente, como fica bonito, Leandro? Compartilha! Vem com a gente Hoje eu tô puto, viu? Não, vem eu tirar onda Que eu tô puto hoje Eita! Gente, tô vendo o Leandro bravo, hein? Ó, olha que bonito, Leandro Que fica Ela falou uma vez, Samira Eu, eu Fingi que não vi Ela falou de novo Fingi que não vi E falou a terceira vez Ai, gente Pelo amor de Deus Tô com preguiça hoje, hein, gente? Vou botar um pouquinho de branco, Leandro Pra poder deixar ainda mais clarinho Compartilha e comenta Compartilha, viu? Quero uma cor bem clarinha E não esquece, galerinha Clica no link aí Pra entrar no Grupo VIP Que a Masterclass vai dia 28 De janeiro Vai do dia 28 até o dia 3 Olha que bonito, Leandro Entra no Grupo VIP já Gente, entra no Grupo VIP Que é maravilhoso, hein? Ah, o Felipe disse Veja muita gente que trabalha com luva Pra não sujar as mãos Mas coloca tudo que trabalha Com a luva Tá tudo sujo É complicado, né, Felipe? Pro pessoal É porque é assim, gente Ó, vou falar uma coisa pra vocês Tem muitas lives aí Tem vários Vários colegas aí De profissão Que vem pra uma live Parece mais que vai catar Mel na colmeia Na abelha Porque ele vem todo empacotado Só pra poder agradar Algumas pessoas Que não gostam de ver alguém Sem touca Sem luva Sem máscara Então assim, eu não sou essa pessoa Então assim, eu não sou essa pessoa Na minha live eu sou eu Continuo sendo eu Então quem não gosta Não precisa assistir Agora eu não vou Colocar uma topo Uma máscara Uma luva Aqui dentro Pra poder vir aqui Igual uma Toda fantasiada Pra fazer uma live Porque tem gente Que vai se incomodar Então assim Tá incomodado Pode sair Priscila Tchau, viu Vou te bloquear Tu tá falando demais Pronto, bloqueei Falando leiseira É porque a Priscila Não veio pra aprender A Priscila veio pra causar Ah, não Não causa mais Ela bloqueou Isso Acertou Menino inteligente De mamãe Né, Lipe? Ó Tem mais não É, o pessoal Já tá cheio Né, o pessoal Você vê, né O pessoal já nem gosta Pelo amor de Deus Ó Aqui, Leandro Eu vou usar Aquele maravilhoso Né, verde retrô Ó Por favor, o que eu faço Pro meu chantilly Ficar mole Chantifeste, estão dizendo Ó, é só você não bater Assim, absurdamente Na batedeira Se você bater Trinta minutos Na batedeira Ele vai ficar mole Mesmo que vai começar A esquentar Vê que quando a gente Começa a bater demais O bolo Começa a esquentar Ele começa a perder A temperatura E se esquentar demais Vai acontecer isso mesmo De ele ficar mole Então o ideal É você bater No tempo certinho A gente tem uma live Que eu fiz há 15 dias Atrás aqui Ensinando passo a passo A gente bateu ao vivo Eu mostrei todo o processo Dá uma volta depois Aí nas outras lives Que você vai ver Que é super facinho O ponto chantifeste Acertou ele Acabou Você nunca mais vai ter problema Era uma vez o problema É, é desse jeito Olha, Leandro As duas cores Que a gente fez aqui Só que nesse verde retrô Que eu usei aqui Eu vou colocar um pouquinho De nada de verde Tá, gente? Verde normal Verde normal É, não tem verde É normal, né, Leandro? Mas assim Verde só verde, gente Tá? Compartilha Compartilha live E, ó, Leandro A nossa semana Lucrando na confeitaria Tá bombando, hein, gente? Vai vir assim Com muitas aulas legais Tá? Começa no dia 28 A galera que tá no grupo VIP Aí já garantiu O seu espaço, né? Luciana Silva Disse O que fazer Pra fazer o curso De boli casamento? Oi, Lu A gente vai tá fazendo Algumas lives Explicando Sobre a nossa turma Que vai ser aberta No próximo dia 4, tá? Mas aí você pode Aproveitar essa semana Que a gente vai disponibilizar Na semana Lucrando com a confeitaria E aí você entra também No nosso grupo VIP Lá a gente sempre disponibiliza Desconto Valor diferenciado Pra quem tá lá E aí sempre Quem tá lá Nos nossos grupos Leandro Tem um desconto bem especial A gente vai tá passando Maiores e pés Numa formações A partir de semana que vem Luc Fica nervoso não, Léo Chama o Hulk Chama o Hulk Gente Se eu fosse Se eu fosse o Hulk Eu tava verde Deixa eu contar um negócio Vocês Hoje quando a gente Tava vindo na A gente tava vindo Pro ateliê, né? Aí a gente passou E tava no sinal O Hulk e Maguel Que eles ficam aqui Não sei se ficam aí Na cidade de você, né? Aí o rapaz Fica todo fantasiado De o Hulk Só o Léo Do Hulk e Maguelo ali A gente já vive assombrado Com o Hulk, né, Léo? Ó, vou pegar aqui Agora eu acho Que é melhor A gente abrir um pouquinho Essa porta Porque eu vou morrer Aqui dentro Meu Deus do céu Minha gente Diga aí Em semana de gravação O ar-condicionado da Tilt Nunca deu esse Ah, meu pai É dele Vamos pra luta Tô aqui Ó, Léo Fiz bem clarinho Aqui, tá? Vamos lá Ainda dá tempo De compartilhar E concorrer, viu? Você me ensina Como fazer o creme de ninho? Eu tenho uma receita Lá no meu canal do YouTube Gente, vocês já viram O canal do YouTube? É, Samira Nunes Lá o nome do canal Eu tenho uma receita De creme de ninho Que é fantástico Lá no nosso canal Agora não vai lá ver Agora não, tá? Agora tu fica aqui comigo Vai só depois Depois da live Corre pro canal Tá dando pra ver, Léo? Essa cozinha bem clarinha Que a gente fez? Aqui tá branco Tá branco? Por que você não disse Que eu tinha colocado Mais um pouquinho? Samira comprei o chantilly amélia Quando eu coloquei na geladeira O bicho ficou tudo Ficou tudo Eu abri a caixa No dia de janeiro Não entendi direito Eu acho que ela quis dizer Que ele tava firme Duro, né? Na realidade, assim Eu uso muito chantifeste, né? Mas eu tive um problema Parecido com esse Que você teve Com essa marca de chantilly E aí eu entrei em contato Com eles pelo Instagram Mandei fotos Mandei vídeo Do que tinha acontecido Eles até me ligaram Retornaram aí Pediram desculpas Explicaram que tinha tido Podia ter sido Algum lote e tal Agora eu não sei Se é a mesma coisa Mas foi parecido Um, dois, três Que bonito isso Compartilha que dá tempo Fala, Rosângela O que foi que tu perguntou? Pergunta de novo aí Olha, a gente vem alisando aqui Sou iniciante Qual a quantidade de chantilly Ideal para um bolo de 35? Olha, depende do chantilly Que você vai usar, né, Leo? Porque assim, por exemplo Esse bolo aqui É um bolo de 20 por 12 Não, 20 por 15 ele tem Né, eu bati aqui Um litro de chantilly Né, só que assim Eu separei vários Para fazer várias cores ali Então depende muito Mas geralmente Um bolo de 35 É um e meio Depende muito Do que você vai fazer também, tá? Ah, só vou passar O chantilly E alisar no bolo Aí é diferente de você Passar o chantilly E alisar no bolo Fazer roseta Fazer folhinhas Então tudo isso vai Contribuir aí Para que você precise De mais ou de menos Então é isso Depende do chantilly, viu? Depende do chantilly Depende do projeto Do bolo também Compartilha ainda dá tempo A primeira vez que estou assistindo Estou amando Sou de Anápolis Olha, gente Tem bastante gente Sempre de Anápolis Assistindo Que coisa boa, gente Muito obrigada Pelo carinho de vocês Fala aí quem é a primeira vez Fala aí teu nome aí Vai Quem é a primeira vez Cadê a minha amarelinha? Pega aí Olha o calor, Samira Gente, está muito quente Nossa Daqui a pouco Eu vou estar de bigode Aqui Vocês vão ver Está quente pra cacete Aqui Nossa Nossa, Deus do céu Deixa eu entrar logo aqui Samira Assisti uma live De uma professora Pensa que o povo Chamou uma mulher Até de brocuda Misericórdia Gente do céu Nossa Mas tu sabe o que acontece Às vezes o profissional Ele não dá resposta Com medo de perder seguidor Tá Então às vezes fica ali Numa live Que ele está pagando Um preço pra estar ali Porque de qualquer maneira Vocês divulgam o nosso trabalho A gente ajuda vocês A gente não vai ser hipócrita De dizer que só a gente Está abençoando vocês E assim Às vezes o profissional Ele fica com medo De responder Pra não perder seguidor E aí acaba criando Um personagem Que está assim Sempre achando Ah, beleza Você está falando Legal Não, gente Mas a gente se incomoda Então eu sou diferente Eu falo mesmo Se eu não gostei Eu digo que olha Você não foi obrigada A assistir a live Agora eu não admito Que na minha live Ninguém venha pra me ofender No caso da moça Ela só perguntou pela touca Beleza Mas tem gente Eu assisti uma live De uma moça Que eu vi o pessoal Assim xingando mesmo Ela Eu fiquei Eu me coloquei No lugar dela Porque às vezes O pessoal vai pra rua E pede respeito É outubro azul Outubro rosa Não sei o que Não se mate Parará O amor O respeito Mas vem pra internet Pra ficar soltando veneno Pelos dedos, né Nem todo mundo tem estrutura Pra suportar E eu mesmo assim Eu respondo mesmo E deleto, né Léo Seu bolo Meu bolo tá ficando com barrigo O que faço? Vou responder já já Deixa eu só mostrar aqui Eu respondo Bota ele pra malhar Ó, Leandro Tem gente pela primeira vez Que não vai Nem conhece você Você tá com graça Bota ele na academia Palhaço Pé da barriga Ó, vou mostrar pra você Já já Vou falar o que você vai fazer Tá, Leandro É palhaço demais Ó, Léo Eu adoro fazer Esse modelinho Né, Léo Você já sabe, né E hoje Como a gente vai fazer Um modelo bem legal José Leandro primeira vez Wendels De Recife Primeira vez Você sabe, Leandro Vocês são a nossa inspiração Só sabe de vocês Bolo de cada um Mais lindo que o outro Ó, deixa eu mostrar pra vocês Vamos lá O bolo que tá, Leandro O bolo dela Que tá ficando com barriga Então provavelmente Esse bolo É o seu recheio Ele não tá no ponto certinho Tá Então quando o recheio Ele não tá no ponto certinho Ela acaba escorrendo Pela lateral E entre um bolo E o outro Que você coloca o recheio É ali onde forma Essa barriguinha Justamente porque Seu recheio Ele não tá no ponto certinho Então ele acaba escorrendo Pela lateral Aonde junta ali no bolo E faz essa barriguinha Então tem que ver O ponto do seu recheio Isso aí Ponto do recheio É que causa barriguinha Na vida real também Se você tá com uma barriguinha Porque tá comendo muito recheio É Se dando a meta do dedo Eu comer recheio Aí fica com barriguinha Eita Leandro Terrível Entra no grupo VIP já Viu Obedece Olha o que eu tô falando Depois de um reclame A semana lucrando com confeitaria Começa dia 28 de fevereiro E quem é VIP Quem está no grupo VIP Vai receber receitas Os e-books As dicas E muito mais Na semana lucrando Vai ter uma aula exclusiva De gestão De custos A gente vai ensinar um pouco Sobre isso E você Uma aula Leandro Na semana lucrando com a confeitaria De ganache Aí a gente vai dar algumas dicas E essa dica aí é muito importante Tá gente Tem gente que pensa assim Vou fazer o recheio de qualquer jeito Vou montar o bolo de qualquer jeito Que a ganache resolve Não é assim É um conjunto gente Vai o bolo e bota lá na esteira da academia Aí o bolo também é malhado Também é malhado Samira Quando chega na festa Tá no ponto Gente Vocês tem um marido assim Que nem Leandro também Eita bicha E o melhor Esse bolo que malha na academia Ele não Ele é aquele bolo saudável É né Leandro Entendeu? Sem glúten Sem Como é o nome? Bolo Como é que chama aquele bolo? Não sei Como é que chama Bolo sem lactose? Bolo Lacabe Lacabe Como é? Ah não sei não Esse nome aí que você diz não Samira Eu sou de Portugal no seu trabalho E você e o seu esposo Leandro Então me leva pra Portugal viu? Eita Estou querendo assim Alguém pra me criar Eita Leandro Olha Que coisa Você acredita que assim Eu fico conveniente Já faz o que Leandro Uns quatro anos né Que eu fico enchendo o saco de Leandro Com relação a Portugal Gente Mas Leandro não quer não Se lá tiver Cuscus Mandioca Essas comidas do Nordeste A gente vai É né Já faz uns anos Que eu fico assim Enchendo o saco dele Vocês não tem noção né E se tiver a Bique Com o Hulk do lado Com o biquíni de crochê Tamo junto Eita Leandro A Bique Comprou um biquíni sensual Foi né Gente A Bia é minha irmã né Ele fica Ó ele descasca gente Assim de um jeito Você não tem noção Quer bater o de crochê Da Valteria Quer bater o de crochê É isso aí Ô Leandro Agora eu vou utilizar O bico M tá Bico M E esse aí Daí foi o que Não é só pra poder Ficar um pouquinho Alto pra mim Aquele bico Ah não Vou usar o bico pétala Gente Aqui é o 104 Tá vendo Ó é bico Bolo fit Bolo lactose Val Muito legal Mas essa live sem Léo Não dá Ele levanta Nossa astral Tá vendo aí gente Eu só nomino Um livro de alta Ai gente Esse Leandro Não Esse Leandro Não é qualidade de gente Não né Eita Leandro Pôde Viu Não é qualidade não E hoje Tô mal humorado Tá mesmo Tá mesmo Porque o ar condicionado Deu problema aqui Calor danado Tá quente Mas tô com calor Gente Tá quente pra caramba Aqui tá Compartilha Meta o dedo Quem não compartilhar É bicho feio É bicho do mato É Quem não compartilha É bicho feio Bicho do mato Fala Sidneya Ô Léo Agora Eu vou pegar o bico Me dá igual Por favor Bico 3 5 2 Tá A gente vai colocar o verde Minhas borboletinhas rosas Que não vai poder faltar aqui Compartilha Levo Samira Por que meu chantilly Tá rachando no bolo Rachando no bolo Tá deixando muito tempo Na geladeira Pega ali Ó A borboletinha Será que tá deixando Muito tempo na geladeira Se você deixar muito tempo Na geladeira O chantilly Fecha não Mas geralmente O chantilly comum Ele acaba aqui rachando Pode ser Irmão Vigia na terra Vigia na terra Vigia na terra Tá fosca aí Mas segura aí A internet dá uns Piripei danado É gente Hoje aqui foi assim Né Internet O ar condicionado Foi a Bia A Bia trouxe alguma coisa Daquele lugar Tá queimando é tudo É Ela ontem foi lá Fazer uma visita Minha gente Ó Léo Mas olha que bonitinho Que vai ficando E o O B.O. amanhã Encontra um eletricista Domingo Né É Deus nos ajude Pessoal Vocês ora por nós Tá Pra gente conseguir Olha Léo Olha que bonito Léo Top demais Olha Ó Quem perdeu Vai ficar salva Vai ficar salva A gente vai colocar As borboletinhas Se não tiver borboleta Gente não é o bolo da Sam Né E aí a galera Fica sempre assim Pedindo as borboletas A Samira gosta de borboleta Bota até em cima do bolo Que a foto nem pega Mas eu boto Porque assim A foto não pega Mas eu tô vendo Que tem borboleta Léo Ó É a mesma coisa Às vezes você tem É ver o bolo lá Meio errado E aí você fala assim Ah mas ninguém tá vendo Mas eu tô vendo A doce amou Disse Samira Te amo Ó que linda gente Olha só gente Aconteceu duas vezes Com mim Fui entregar o bolo E que Eita peraí Passou né Léo É Fui entregar o bolo E do nada Criou duas bolhas no bolo O que pode ter acontecido O bolo tava com chantilly Ou foi só Ou foi outra pasta Se foi com pasta americana É porque provavelmente Na hora que botou a pasta Léo É Você tem que molhar bem O bolo todo Tá E colocar a pasta Pra poder ela grudar Se você não molhar bem No lugar que ficou seco Ela vai criar uma bolha de ar depois Ô Léo Ó deixa eu fazer Olha só gente Que bonito que fica Olha Bem facinho de fazer A gente só usou dois bicos aqui O bico 1M E o bico Na verdade usou três O pétala 104 1M E também usou o bico 352 Que a gente fez as folhinhas Tá Então você pode pegar esse modelinho E fazer com várias cores Com vários tipinhos de flor Se você quiser usar o bico pitanga 32 Também dá super certo Tá Agora eu quero aproveitar Pra pedir a você Que não esquece De continuar compartilhando Daqui a pouquinho A gente vai fazer o sorteio Tá E outra coisa Leandro É que no dia 28 Começa a semana Lucrando com a confeitaria Vai ser transmitida ao vivo Pelo Facebook Pelo Instagram Mas a galera que estiver No nosso grupo VIP do WhatsApp Vai poder receber o ebook da semana Gratuito Vai receber a receita A reprise das aulas E vai ficar sabendo Em primeira mão De todas as novidades Entrar no grupo da ação Não paga gente O grupo tá silenciado Não fica enchendo teu celular E a partir da semana que vem Você vai aí Começar a receber As informações Eu acho que uma informação importante É que a entrada Tem data limite É Tem data limite também Pra entrar Tem gente que fala assim Ah eu vou deixar pra entrar depois Preenchendo todas as vagas da entrada Você vai ficar sem o seu espaço Então galera Clica no link que tá fixado Nos comentários Você que tá no Facebook E você que tá no Instagram Ali que tá na guia Tá nos meus stories Tá E eu quero ver todos vocês lá No nosso grupo VIP do WhatsApp Tá bom E não esquece de convidar Todo mundo Continua compartilhando a live Daqui a pouco tem sorteio E hoje não vai ter print Porque eu tô na cara feia Né gente Toda suada né Né Leo É isso aí Amanhã tem mais Vamos correr aqui Pra consertar esse ar-condicionado Que o calor aqui tá demais Tchau Tchau gente Até amanhã Tchau 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 Tchau